A Maranhinha nesse vídeo nunca vai ver Agora é vídeo A Bíblia vai no quarto Já passa o pai de Deus Você vai chorando Todo mundo está fazendo Eu não quero ver você fazer A Maranhinha vai ser me jantar A titia solteira A vovó não vai pegar Ela vai cantando e vai descendo Tá no chão Gente, dança aqui no meu lado Acho que a gente está cantando Passa Vai cantar a Maranhinha A Maranhinha A Maranhinha A Maranhinha Tira essa virca da Maranhinha Tem ela A Maranhinha